Oh, meu Deus, meu Deus, sempre te amarei, Hoje eu estarei, oh meu Deus. Tudo é, que me diga a missão, Faz amor e paixão, oh meu Deus. Oh, meu Deus, meu Deus, sempre te amarei, Hoje eu estarei, oh meu Deus. Tudo é, que me diga a missão, Faz amor e paixão, oh meu Deus. Tudo é, que me diga a missão, Faz amor e paixão, oh meu Deus. Tudo é, que me diga a missão, Faz amor e paixão, oh meu Deus. Eu, sempre te amarei, Hoje eu estarei, oh meu Deus. Tudo é, que me diga a missão, Faz amor e paixão, oh meu Deus. Hoje eu estarei, oh meu Deus. Tudo é, que me diga a missão, Faz amor e paixão, oh meu Deus. Tudo é, que me diga a missão, Hoje eu estarei, oh meu Deus. Tudo é, que me diga a missão, Faz amor e paixão, oh meu Deus. Tudo é, que me diga a missão, Hoje eu estarei, oh meu Deus. Tudo é, que me diga a missão, Faz amor e paixão, oh meu Deus. Eu, sempre te amarei, Hoje eu estarei, oh meu Deus.